Estamos indo averiguar um veículo que possivelmente foi roubado ou furtado. Os vizinhos acharam estranho na via lá e ligaram o 90. A gente vai averiguar lá. Caso tenha sido roubado ou furtado, seja realmente produto de ilícita, fazer contato com o proprietário e devolver o veículo. A equipe localiza o carro produto do crime. A quebrada é a vigia traseira, né? A porta traseira direita. O veículo será periciado para se tentar identificar os detalhes do furto. Onde está lá se o dono já se deu conta, né? Da falta do carro. Se ele não deu falta, ele vai saber agora da notícia ruim. O ônibus tinha boa também recuperar o carro. Está tudo danificado, mas é boa. A polícia conseguiu imagens que mostram o momento em que o suspeito de conduzir o carro furtado deixa o local. Não bateu o carro não, né? O vítulo abandonado depois de furto, roubo. Rua? Na hora. Às vezes até o bandido não consegue para quem vender o carro, né? Não consegue para quem vender? É. Às vezes ele deixa esfriando também por causa da possibilidade de ter rastreador. Então ele não leva já de cara para o desmanche, entende? Deixa em algum local para ver se vai vir a empresa de rastreamento, para ver se a empresa recupera. Se depois de uns dois, três dias não vier ninguém, pode ser que ele mande um terceiro vir buscar o carro. Por quê? Porque se esse terceiro for pego, provavelmente não vai ter reconhecimento com o indivíduo que furtou o carro no local, que eventualmente pode ter sido flagrado pelas câmeras, entendeu? Eles fazem muito isso daí, né? É. Provavelmente mandam o menor vir retirar o carro. Isso é muito comum. Isso é toda hora. E já para fugir... Corrência de veículo abandonado, produto de furto, de roubo, isso é o tempo todo. Já para fugir de um flagrante, de um... Né? De um... Que usa o menor justamente para fugir dos flagrantes, né? É. E essas ruas assim de bairro, né? Essas ruas calmas, ruas sem saídas, são... Sim, são ruas desvigiadas, né? Vítima Então, foi na quinta-feira, por volta das 7h40 da manhã, eu cheguei aqui na clínica, logo um pouco mais acima aqui, né? E aí eu entrei com a minha esposa na clínica, fazendo fisioterapia, quando eu... Em questão de 10 minutos, voltei no carro, aí eu já percebi que o carro não estava mais, e eu já verifiquei que eu vi o carro, inclusive saindo com o carro já direto, entendeu? Não teve nem tempo. O senhor acreditou que fosse encontrar o seu carro? Não, eu, por exemplo, achei até que seria um carro produto de encomenda, né? Tipo, peça, esse tipo de coisa, né? Então, eu nem estava contando mais que acharia o carro. Final feliz, né? O carro localizado, devolvido ao proprietário, explicamos para ele, ele está saindo daqui, indo para o distrito policial, porque consta como fruto na polícia civil também. Então, como são dois sistemas, o nosso, a gente já resolveu, já dei baixa, já fiz o BOPM, agora ele precisa ir lá, fazer um boletim de ocorrência e de localização na polícia civil também. Como é uma central de flagrante, pode acontecer que hoje os policiais civis tenham uma demanda muito grande de ocorrência e peçam para que ele vá na segunda-feira no distrito policial do bairro dele. Mas é uma coisa que a polícia civil resolve lá, a gente acompanha ele até o distrito agora e eles dão baixa lá ou encaminham eles para segunda-feira lá, mas da nossa parte aqui já está resolvido. E aí